Ó, Madeline 2019, eu e meu parceiro MC Rafinha Tava na quebrada, avistei uma novinha A loirinha, a morena e a ruivinha Tá ligado aí? Eu vou logo te mandar Olha só com meu Nike short que pode pá Eu acabei de estar e da loja Também comprei uma meota pra poder andar Essa novinha tá ligado que aqui que nós que tem Pode vir que aqui agora nós que tem Olha só os pra que dizem, tá ligado? Vem aqui agora, hoje eu estou bonado Pode vir chegando, pode vir chegar E agora vai chegando logo de AK Olha só esse fuzil na minha mão O meu parceiro Rafinha de AK Então pode vir tentar brotar, pode vir tentar brotar Quero ver se você vai hoje me pegar Hoje me pegar Hoje me pegar Muda uma volta de meota Vê como tá quebrada Dá um salve nos partilhos E colar lá no campo e fazer fumaça É, fuma na blanche Na scan aqui pra dar uma brisa pesada Não cola osso Que é falso Não arruma nada Nesse dia eu sei como é que é Vários coisas aí tá no meu pé E o sistema vindo me atrasar Já sei bem como é que é E o sistema vindo me atrasar Sei como que é Tô de Nike, vapor no pé E meia na canela Em cima da BM Caloura, minha cinderela É, em minha rainha Mata e morro por ela Se quiser bater de frente Vem que nós não ramela É, e o Liezer Também nunca deu guela É, pode bater de frente Sabe que os moleque não ramela Vão ramela